Oi, amores! Hoje eu tô aqui com o Kaique, gente, pra apresentar pra vocês a nova integrante da família. A Belly! Olha, gente, que coisa mais gostosa! Ela! Ela desmordeu... Belly, não pode desmordeu o Kaique. Olha, gente, um tatinho, outro menininhozinho. Passou? Mas tem... mas tem... Tem... Eu gosto de ser mortido? Não, ela só beliscou você. Belly! Ah, mas tô eu. Essa daqui é a Belly, a nossa cachorrinha. Tão linda, gente, tão gostosa, que eu amo. E esse vídeo é pra contar como a Belly surgiu em nossas vidas, né? Eu queria um cachorrinho já há um tempo, né? Na verdade, eu me sentia muito sozinha quando o Kaique vai pra casa do pai dele. O Ezequiel não pode ficar aqui, às vezes ele tem que resolver a vida dele, fazer algumas coisas. Eu me sentia muito sozinha e eu queria um outro filho. Na verdade, eu queria um bebê. Mas aí, eu não posso ter agora, né, gente? A minha vida ainda não tá super... Ela se ganhou um bebê, que é a cachorrinha. É. A minha vida não tá organizada pra ter outro filho agora. Eu acho que atrapalharia muita coisa. Eu não sei também, porque filho é sempre uma peça. Então, a gente deletou a ideia de ter um filho, obviamente. E o Ezequiel colocou na minha cabeça. Ah, vamos ter um filhote, um cachorrinho. Que vai ser a mesma coisa que uma filha. Você vai ter o mesmo amor, você vai ter o mesmo carinho. E você vai poder ter alguém pra poder ficar com você. Você não vai se sentir sozinha, né? Aí a gente começou a pesquisar em vários canins e várias coisas, assim, pra comprar. Só que a gente nunca que achava da cor que eu queria. Porque eu queria bem clarinha, igual era o Lyle, meu antigo Yorkshire. E ele era todo dourado, ele era lindo. Mas a gente não conseguia achar nessa cor de jeito maneira, gente. Era muito complicado. Até que apareceu uma menina, né? Uma menina que a mãe dela tem uma York que teve quatro fêmeas. E ela deu as quatro fêmeas pros outros. Porque ela é daquelas pessoas que não gosta de vender os animais e tudo mais, sabe? Tem aquele amor pelo bicho. Aí ela pegou e deu. E eu, lógico que eu aceitei nessa hora. Eu não quis nem saber de cor do bichinho. Eu, ai, eu quero sim, eu quero sim, eu quero adotar. E eu adotei a Belly. Eu peguei a Belly no sábado, né? No sábado. E o Kaique não foi comigo. Ele não sabia de nada. Aí o pai dele não contou pra ele. Porque senão ele ia querer vir embora pra poder ver a cachorrinha. Eu até tentei ligar pra poder falar pro Kaique. Kaique, tem um cachorrinho. Mas o Fernando não quis deixar eu falar com o Kaique. Pra ele não querer vir embora logo, né? Aí quando foi no domingo, né? A Belly ficou aqui comigo. E eu não sabia o nome. Eu não chamava ela de nada. Eu ficava chamando só cachorrinho, cachorrinha. Porque eu não sabia qual o nome que o Kaique ia escolher. Eu tava entre Belly e Kitty. Belly porque eu olhei pra cara dela e eu achei que ela tinha cara de Belly. Sabe? Quando você olha pro cachorrinho, você fala assim, não, tem cara de Belly. E Kitty porque ia ficar tudo com K, né? Kate, que é o Kaique e Kitty. Aí eu falei pro Kaique, Kaique, qual nome você quer? No domingo, o Kaique veio de noite. E eu filmei a reação da cara dele. Eu vou mostrar pra vocês lá. Olha aqui no chão. Ah, uma pessoa bonitinha. Ela é bonitinha, filho. Tu pensou que eu te enganei, foi? Foi. Olha que linda ela, filho. Bota a mão nela, filho. É. Você tá feliz? Então, quando vocês viram, ele ficou... Tipo, primeiro ele pensou que eu tava enganando ele. Não foi, Kaique? Na hora que eu falei assim, calma aí que eu tenho uma surpresa pra você. Aí na hora que ele entrou, eu tava com a câmera, com a luz e tal. Aí ele olhou, para de brincadeira, mãe. Aí eu falei, olha pro chão. Na hora que ele olhou, ah, uma cachorrinha. Tudo bobo que tava com a cachorrinha. Foi tão bonitinho, né, filho? E aí ele ficou todo feliz, todo bobo. Ele é um pouco medroso. Ele tem um pouco de medo de cachorro, mas... Ele tá aos poucos se adaptando. Já pegando ela, fazendo carinho, brincando. Tá perdendo medo, não tá, filho? Você gosta da Bele? Quem gosta da... Quem gosta da pele, eu vou da mão. É. Quem não gosta da... Quem não gosta da pele, eu vou da mão. Aí eu desistei pro Kaique escolher o nome. Eu caí, que você quer kit ou você quer Bele? Aí ele, ai mãe, eu quero kit, porque ela tem cara de kit. Só que a Bele não queria atender como kit. A gente falava de kit, nem aí com ela. Ela nem... Com ela. Quando a gente falava, Bele, vem cá. Ela vinha. Toda acelerada. Bele, vem cá. E ela vinha toda acelerada. Então, ela acabou ficando Bele. Eu acho que foi até a minha preferência, porque eu acho que ela tem cara de velho. Mas eu acho que queria kit. Mas ela não quis atender com kit, né? Oh, gente. Ele queria que ela fosse kit. Então ela vai ser Bele e Kit. Dois nomes. Pronto. Não, não. Assim não vale. Ah, não vale? Então vai ser o quê? Só o Bele? Previce. Eu sou tão triste. Você tá triste, filho? Por que tô triste não, filho? Aí é isso, gente. Eu vim apresentar pra vocês a nossa nova cachorrenha. É mesmo. Sem vergonha. Que é essa menina. Ela é uma Yorkshire Terrier Micro. Ela é piquititica. E ela ainda não tem dois meses. Ela vai fazer dois meses agora, dia 9, né? Dia 9. E é isso, gente. Eu tô muito feliz com a minha filha e o meu filho. Eu tenho agora completo, sabe? Uma cachorrinha gostosa. E eu sou o irmão dela. É, vai ser o irmão dela. E ela é minha irmã. Isso, ela é sua irmã. Irmão do Kaique, gente. É a nossa cachorrinha. E o pai vai ser o pai. E o pai vai ter que limpar o cocô. E a mãe tem que limpar o xixi, né? É, olha só como ele é sem vergonha. O pai e a mãe tem que limpar, fazer tudo. Agora o irmão não faz nada. O irmão faz o quê? Brincar. Ah, o irmão brinca, seu sem vergonha. Vai ficar ali. Ah, seu sem vergonha. A parte fácil fica com você, né? Né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a nossa integrante da família, Belly. Agora oficialmente apresentada pra vocês. Ela deu uma apariçãozinha básica no outro vídeo. E agora realmente ela já está apresentada, a nossa nova integrante da família. Esprevendo, Belly! Ela não larga o laço na cabeça, gente. Eu coloco, fica um minuto, um segundo e ela tira. Você tem vergonha. E é isso. Muitos beijinhos a todas. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!